E às vezes aí começou a sacanagem. Tinha o transporte de manhã, deixava a criançada na creche e deixava o pessoal no trabalho. E aí parava no meio da tarde. Aí quem estava no trabalho não conseguia sair do trabalho e tinha gente que não conseguia buscar os filhos na creche. Cara, é um terror. A explicação, na verdade, é muito simples. Em 2008, se fez uma concessão de transporte coletivo. Eu não era nem vereador. O que três empresas de Blumenau fizeram? Desde o ramo privado. Muitos que estão ouvindo são do ramo privado. Glória era uma pessoa jurídica. Rodové era uma segunda pessoa jurídica. Verde Vale era uma terceira pessoa jurídica. Elas criaram uma quarta pessoa jurídica. Consórcio Siga. Que as três operavam, é isso? Não. Se tornou uma empresa. Três empresas... Se tornaram uma. Fizeram um contrato social e as três eram controladoras, eram acionistas, eram participantes do consórcio Siga. Então, quem a prefeitura contratou para prestar o serviço? O Siga. O consórcio Siga. O CNPJ do consórcio Siga. Seu contrato, sei lá... Era como a Brahma participando da licitação na época que não existia e não me queridinha, é isso? Trabalho com seguros. Trabalho com seguros. Vou dar um nome aleatório. Ok. Eu contrato Bradesco Seguros. Estou chutando. Cara, ou Bradesco Seguros, esse CNPJ, ou me atende ou não me atende. Eu fui na clínica privada tal conveniada e deu zebra e não me atendeu. Eu vou processar o Bradesco Seguros porque é o CNPJ que eu tenho contratado. Ou ele me atende ou ele não me atende. É o CNPJ que eu contratei. Certo. Ah não, mas era um prestador de serviços. Bom, vamos lá. Entendi. Sim. Então, em Blumenau, quem prestava a partir de 2008 o transporte coletivo da cidade? O consórcio SIGA. Como eles dividiam, isso era um ajuste interno deles. Sociedade tem vantagens e desvantagens. Nessa época, tinha sido um grande negócio para eles ter feito essa operação? Não sei avaliar. Isso foi em 2008. Entendi. Entre eles, ok. Decisão privada. Se associaram, a Glória é a maior parte, a Rodové é a menor parte, a Verde Vale é uma menor parte, os três se associaram e fizeram uma sociedade. Se é um bom negócio para vocês... Entendi. A gente decide entre nós, sim. Eu estou lidando com o CNPJ. Bom, vamos lá. O teu interesse era me presta o serviço. Como a gente vai se entender? O que é o contrato? Vocês prestam o serviço e são remunerados de tal forma. Agora vamos falar sobre negócios e sobre vida e sobre sustentabilidade. Eu dei o exemplo público. Eu otimizei Vila Germânica e Secretaria de Turismo por quê? Otimizar custo e multiplicar resultado. É isso. Qual é a vantagem de ter uma sociedade? Dividir custo e otimizar resultado. Então, a Glória, a Verde Vale e a Rodovéu, cada uma das três continuaram existindo como empresas. Cada uma delas tinha um diretor administrativo. Cada uma delas tinha um diretor financeiro. Qual é a vantagem de ter uma sociedade, um consórcio, se não unificar essas coisas? Então, não passou a ter de três, digamos, estou chutando, né? Diretores administrativos que havia, não passou a ter um. Passou a ter quatro. Um para o Siga. Um para o Siga. De três sedes, passou a ter quatro. Aquela sala gigante no shopping. Sim. Que era a sede do consórcio Siga. É... Te entendi. Qual é a vantagem da sociedade? Também tem escala. Escala, na verdade, em qualquer atividade econômica, sobremaneira numa atividade que ganha no centavo, escala é fundamental. Escala é fundamental. Sei lá, por que Bradesco Seguros é gigante? Porque ele tem escalabilidade. Porque ele vai contratar... Ele tem uma capacidade diferente de contratar gente e pagar por serviço. Diferente de eu abrir o meu plano de saúde agora. Sim, ele dilui o custo por quantidade, por volume, por melhorar a negociação com os médicos, por ter um volume grande de beneficiários. Sim. Agora, Rodovia Verde Vale, nunca compraram pneu juntas. Nunca compraram gasolina juntas. Porque eles se viam como concorrentes. Eles formaram uma empresa, que era o consórcio Siga, mas a mentalidade continua a mesma. Não estou julgando, só estou avaliando para explicar como é que chegou. Como a informação chegou para ti para você tomar uma decisão. É, e como é que eles chegaram lá também. Enfim, a realidade, as pessoas reclamam. Tinha um... Tinha um... Três ou quatro chances por mês do serviço parar. No pagamento do salário, no pagamento de um negócio que eles tinham instituído que era a antecipação do salário, no pagamento das empresas em relação ao plano de saúde dos servidores, dos motoristas e cobradores, e no pagamento do vale alimentação. Às vezes, acontecia do consórcio Siga, porque... Ah, não, mas era a glória. Ou para... O transporte coletivo é prestado por quem? Pelo consórcio Siga. Ou ele presta serviço, ou ele não presta. Às vezes, eles faziam o checklist. Às vezes, tinham quatro paralisações no mês. Porque, às vezes, no mês, eles não conseguiam pagar nenhuma dessas quatro contas. paralisavam, talvez, a glória por uma coisa e a verde vale por outra. Porque elas tinham três... E às vezes, acontecia a todo mundo pelas... Todas as três estavam com problemas. Mas, independente das três estarem, a glória tinha mais. Mas as três tinham problemas. Mas a questão é que contra... Eu não tinha como rescindir um terço de um CNPJ. Não. Eu estou falando de negócios. Sim, legal. Existe um contrato com o CNPJ. Ou o contrato está andando ou não está. Eu posso romper um contrato com um terço da Bradesco Seguros? Porque, não, este braço aqui está funcionando, mas esse não. Não, eu te entendo. É uma relação... Eu não tenho como romper a minha irresponsabilidade. Como eu disse, às vezes, a rodoviel parava e, às vezes, a verde vale também. Os problemas da glória estavam mais visíveis porque ela tinha a maior demanda. Mas as outras duas também tinham problemas. Mas em proporção menor, por quê? Porque o furo da operação é menor. Então, alguns me dizem, assim, mas eu podia poupar a rodoviel a verde vale. Eles, por livre e espontânea vontade deles em 2008, eles casaram. Entendi. E não prestaram o serviço. Também falhavam. Mas, mesmo que fosse só a glória, não tem o que juridicamente fazer quando você tem um CNPJ contratado. Ou o serviço é prestado ou não é. Aí teve todo um processo administrativo, não foi do dia para a noite. Várias chances, várias possibilidades de composição. Isso nunca foi noticiado, essa visão de que existe esse processo de tentativa de... O processo foi longo, longuíssimo. Deveiam ser reuniões bem tensas. O processo administrativo seguiu todo, houve todas as etapas. Não se rompe um contrato vigente, se não há muitas razões para isso. Então, teve todo um processo administrativo, até o momento que não dava mais. Bom, enfim, rompemos o contrato. Então, algumas coisas que dizem, pô, eles podiam ter rompido só com a glória. É que, não era a glória que tinha um contrato com a prefeitura, a rodoviel um outro contrato e a verde vale um terceiro contrato. Havia um prestador em Blumenau que emprestava o transporte coletivo, consórcio siga. Presta o serviço ou não presta? Não, ele falha no serviço porque ele não entrega. Cara, é que as pessoas não lembram? Era paralisação assim... Amanhã vai ter transporte? Ninguém sabe o que era. Não lembro. E às vezes, aí começou a sacanagem. Aí, às vezes, por exemplo, tinha o transporte de manhã, deixava a criançada na creche e deixava o pessoal no trabalho. E aí, parava no meio da tarde. Aí, quem estava no trabalho não conseguia sair do trabalho e tinha gente e não conseguia buscar os filhos na creche. Cara, é um terror. 120 mil pessoas por dia. Quando parava, eram 120 mil pessoas por dia. Eles paravam calculado isso? Lógico. Isso foi recorrente? Começavam... Ah, não. Eram as paralisações surpresas. Aí, o que acontecia? Mas essa é isso... Qual era a maior parte das vezes? A pessoa ia trabalhar no primeiro turno da fábrica, saia de casa às 4 da manhã para ficar no pão de ônibus frio, na chuva, e o ônibus não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Às vezes, duas horas depois, descobria, não, teve paralisação. No começo era assim. Aí, as pessoas se acostumaram. Aí, um alertava o outro. Enfim, cada um foi dando jeito. Aí, eles começaram a transportar naquele horário. Só que não iam buscar. Mas isso eram os colaboradores fazendo isso com a empresa ou talvez o sindicato ou a própria empresa fazendo isso para te... Eu só não entendi a motivação. O sindicato dos motoristas e cobradores fazendo para cobrar o salário da empresa. E aí, a empresa cobrava... Não, então tem que ter mais tarifa. É porque daí tem um momento em que o contrato vai ser rescindido que eu pensei, que talvez a motivação deles também era contra a prefeitura e não mais contra a empresa. Mas posso estar pensando aqui. Enfim, cara, tem muita coisa que dá para dizer desse tema. Mas, em resumo, como é que dá para explicar bem? Eu sei claramente o que as pessoas reclamam. Não, podia ter preservado a rodovélia e a verde-vale. Cara, se a gente pudesse manter dois terços do transporte, era o mais fácil mesmo. Era o ideal. Melhor ter dois terços do que não ter nada. Mas, assim, as outras duas também tinham problemas. E menor escala por quê? Porque a participação, a proporção era menor. Agora, nem há essa opção. Porque qual é o plano de fundo? Isso é muito claro. Quem empresta o serviço de transporte coletivo em Blumenau desde 2008? Não é glória rodovélia e verde-vale. Não existem. É o consórcio. Siga. E aí, o gestor só tem uma opção. Ou mantém o contrato ou rescinde o contrato. A gente tentou manter o contrato. Mas essas duas empresas, vamos dizer, se eu fosse do argumento em que poderia ter salvado uma ou outra, elas poderiam ter, por mais que tu rescindisse o contrato, ter buscado uma solução de estrutura para apresentar uma solução completa? Internamente, se buscou várias tentativas, sugestões para que se avaliasse juridicamente. Por exemplo, se rodovélia e verde-vale poderiam ter uma composição junto à glória para assumirem, por exemplo, aquela posição societária da glória. Mas havia uma divergência. Para o município, havia uma situação. Ou existe o SIGA e o SIGA presta serviço ou não existe o SIGA e o SIGA. Alguém precisa prestar serviço. Não tinha que ser dentro deles. Eles podiam ter vendido para alguém, eles podiam ter sido unidos entre si. Aí é uma questão empresarial que não cabe ao prefeito. Entendi. Aí é uma solução empresarial. Vocês dois estão se dando mal no negócio de vocês. Eu sou o banco, digamos. Sim. Cara, eu não posso... Queridos, porra, se a fé um compra do outro... Tu não pode ser responsável pelas nossas decisões erradas e que nos levaram... E por uma empresa privada? Sim, sim, concordo. Então tá, esse é um aspecto. Então, por que que foi... Porque o contrato é esse. É com o consórcio. Porque o consórcio era a representação jurídica, era o CNPJ. Na prática, nem precisava ter glória, verde-vale ou rodovél. No fim, elas se manterem como uma... É que assim, ficou como estava. Antes de 2008 era um sistema. Aí em 2008 veio uma concessão que ficou exatamente tudo como estava, só com um novo nome jurídico. Então, mesmo na cultura, eu não estou culpando nem nada disso. Eles tinham uma cultura empresarial de que eram concorrentes e eram empresas separadas, tanto que eles tinham... Como eu disse? Tinham três diretores administrativos e passaram a ter um quarto. Tinham três diretores financeiros e passaram a ter um quarto. Tinham três assessorias jurídicas e passaram a ter uma quarta. Ou seja, ampliou o custo e naquilo que podia dividir despesa, que é comprar junto para otimizar... Pô, imagina as três juntas comprando pneu. As três juntas negociando combustível. Não é diferente? Sim. E nunca aconteceu isso. Então, por isso que foi chegando onde chegou. Beleza. Cara, chegou uma hora que realmente não deu e o sistema ia parar por completo. O que tem que fazer? Cara, chegou o momento, depois de várias tentativas, de muito, 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 muito empenho, não deu. O que faz? Rompe o contrato. Rompe o contrato. E busca uma alternativa. Vocês vão imaginar que a câmera aqui, as duas câmeras são alugadas. E esses equipamentos aqui são alugados. A gente está falando de... Vocês rompem hoje com o prestador porque não funciona mais. Amanhã vocês conseguem repor imediatamente todos esses equipamentos da forma que estava, do jeitinho que estava? Muito difícil. Sim. É difícil. E ainda falando das devidas proporções, é praticamente impossível. Quem no Brasil tem... Não, eu vou... Eu tenho 240... Eu vou comprar 240 ônibus zero, vou deixar na minha garagem, que onde surgiu uma oportunidade do Brasil, eu vou botar 240 ônibus zero. Que vai que acontece alguma coisa em algum lugar, aí eu começo. Cara, se buscou alternativas em transporte coletivo de Florianópolis, de Joinville, de Curitiba, que são os mais próximos, num tamanho de Blumenau. Ninguém tinha condição de operar. Mas fez uma busca emergencial, a maior do Brasil topou vir. Por quê? Ah, eram ônibus velhos? Ah, eram. Ou quem tem 240 ônibus novos para botar? E eles podiam vir na tarifa que eles quisessem? Porque não tinha outra opção. Fizeram na tarifa que se cobrava anteriormente. E aí vieram aqueles ônibus, aí que o pessoal noticiava, pô, está aqui no porta, está aqui no roda, mas tinha uma previsibilidade. E aí eu dizia, eu fui reeleito com a maior votação proporcional do segundo turno de Santa Catarina com ônibus caindo porta e roda. Por quê? Porque eu dizia, o problema está resolvido. O problema está resolvido. Agora é seguir o cronograma. Agora é seguir o calendário. Aí se fez a concessão. Qualquer prefeito que ganhasse, acabei eu sendo reeleito, começou o segundo mandato, começaram a chegar os ônibus zero. Um terço de renovação da frota por ano. Em três anos, 100% dos ônibus de Blumenau. A frota de Blumenau é a mais nova do Brasil. Esse tema reacendeu porque agora, com a pandemia, teve diminuição de usuários. Já não sou prefeito, mas aí o Brasil... E o Rio de Janeiro, duas empresas simplesmente largaram e não tocam mais. Tem empresa aérea privada recebendo subsídio de poder público. Empresa aérea privada no mundo. A pandemia fez o sistema mudar. Agora, isso não tem nada a ver com ter rompido lá atrás. Uma outra crítica que o pessoal faz. Ah, podia ter fazido lotes porque daí ia ter concorrência. São as principais críticas. É, tem isso. Tinha essa tese. Não. Porque daí, se fizesse, ao invés de, digamos, uma empresa cuidar do transporte de Blumenau, se fizessem três lotes, iam ter três empresas, aí ia ter concorrência. Não existe concorrência. As três iam se conversar. Mesmo na época de Glória, Rodovelha e Verde Vale, antes de 2008. Porque lotes é que cada um opera uma região. Então, ou seja, o sistema é exatamente igual, só que com três empresas diferentes. E aí perde o quê? O pulo do gato, que é a tal da escala. Então, vai voltar ao mesmo problema de origem. Então, cara, isso na verdade, não sou eu que... Inclusive, quem cuidou dessa regulação e tal, hoje é um cara que está na equipe do ministro Paulo Guedes. Puta, cara, formado em Harvard e tal, foi contratado aqui para fazer todo o sistema de regulação e tal, que na época foi um exemplo para o Brasil. Tu teve a chance, as pessoas, a mídia, quando te procurava, noticiava, tinha essa possibilidade de diálogo de tu explicar ou era assim, falava aqui e ignorava isso? Mas, cara, esse é um tema tão complexo, como é que numa entrevista de um minuto tu consegues explicar isso? Ou 30 segundos? Fazia uma reportagem de seis minutos de roda caindo. Para explicar, o meu tempo era de 30 segundos. Sobre a roda caindo eram seis minutos. E tem uma curiosidade, essa empresa tem sete mil ônibus. Sete mil ônibus. É a maior frota do Brasil. Na história delas, na história dela, desta empresa, havia caído uma roda de ônibus. Aqui? Não. Aqui, por coincidência, três. E todas elas tinham alguém filmando na hora que caía. Não é bem curioso cair com alguém filmando exatamente no momento que cai? Enfim, não estou... Sim, não, mas te entendo. Te entendo. Bem pertinente, sim. É uma questão muito curiosa, né? Aí, perceberam que isso acontecia, eram os pneus que iam para a garagem em um determinado horário. Aí, remanagearam um funcionário nunca mais queriam em uma hora. Nunca mais aconteceu. Eu não estou querendo dizer absolutamente nada. Só estou falando das coincidências. E o pior é que, para mim, infelizmente, não é algo que me surpreende. De novo, as motivações são outras, o problema é outro. Eu entendo. Se tu colocando... O problema não tinha problema, a gente resolveu. Agora, aí a pandemia mudou. Ah, não, mas agora estão reduzindo linha, horário. Aí eu não tenho a questão técnica de avaliar porque não estou lá. Agora, é só dar um Google. Tem um monte de empresa aérea, privada, em que governos do mundo estão subsidiando. Por quê? Porque senão a conta não fecha mais. Porque é um momento de excepcionalidade. Então, pô, eles não podem julgar aquela decisão que teve a ver com aquele momento e que se entregou um resultado diferente para uma situação que daí veio a pandemia e aí... É, tem isso também. O tema reacendeu, esse tema... Tanto que eu fui reeleito no auge do problema. A entrega do resultado veio depois. Comigo já reeleito e eu fui reeleito com a maior votação do Estado. Esse tema reacendeu quando? Reacendeu agora com a pandemia. Pelo que eu li, mudaram um pouquinho as linhas e teve a questão de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas todo contrato do poder público tem o tal do reequilíbrio financeiro. Faz um contrato numa projeção. Se o fato muda totalmente, isso é a cláusula contratual que não é minha, da lei de licitações. Mas hoje tu consegue analisar isso de uma forma diferente? Esse tema eu tenho mil por cento de consciência muito tranquila. Foi o que se podia fazer, foi a melhor solução que o Blumenau podia ter. A gente tinha um problema, passou a ter uma solução, nunca mais parou. Nunca mais motorista e cobalhador ficaram sem salário. E nunca mais as pessoas ficaram no ponto de ônibus sem saber se o ônibus ia vir ou não. Se ia poder buscar o filho na creche ou não. O problema era esse. Este problema foi resolvido. E de quebra ainda veio a frota mais nova na média do Brasil. Esse tema foi um negócio foi uma ousadia, foi uma coragem, foi um negócio inovador. Bom, um modelo de regulação que é reconhecido e é uma referência. Então, desse tema, zero. Zero estresse. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Tchau,投資. Tchau, trustees. Tchau,注. Tchau,注. Obrigado.